Os deputados estaduais aprovaram ontem à noite o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a efetivar a renegociação da dívida de 2 bilhões com a União. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora aqui no Jornal do Meio Dia com o deputado estadual Adalto de Freitas do Solidariedade. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, depois da renegociação aí da dívida do Estado com a União, depois da PEC, do teto de gastos, vai ficar mais fácil equilibrar aí essa crise financeira que Mato Grosso atravessa? É, eu entendo que o governo tem um fator que é o tempo. O tempo, um ano praticamente aí, sendo que é um ano eleitoral, é uma série de dificuldades para poder equacionar essas demandas reprimidas que o Estado tem em termos de investimento. Tem problema da saúde, tem atraso de repasse com os poderes. Todos os níveis, né? Tem os pagamentos do funcionalismo. Exatamente. Então, eu entendo que Mato Grosso... Você acha que tem tempo para tudo isso? Eu acho que são medidas que não poderiam esperar mais. São medidas que vão dar um novo alento ao Estado, vão dar condições de administrar o Estado para os próximos anos, porque o que vinha sendo praticado, o modo que estava sendo avassalador, o consumo dos recursos públicos por mais diversas práticas que impedia qualquer condição favorável, mesmo arrecadando bem como o Estado vem crescendo na arrecadação, mas era impossível acompanhar as demandas que o Estado vinha tendo que absorver. E essa renegociação da dívida com a lei do teto, eu acho que dá desde que haja uma gestão realmente dura para que possa retomar os investimentos e, logicamente, sanear um pouco desse endividamento. Deputado, o senhor falou que vem crescendo a arrecadação, mas o senhor acredita que falta gestão e administração no Estado? Já que a gente vem vendo o escalonamento do salário do servidor, além disso, essa crise na saúde que parece que nunca tem fim. A PEC vem aí, segundo o governo do Estado, para tentar resolver todos esses problemas e colocar as contas em dias, mas até isso acontecendo vai demorar um pouco. Exatamente, mas desse assunto eu entendo bem. Eu, logicamente, a coisa pública é bem diferente da privada. O governo Pedro Taques recebeu um governo já com uma série de demandas que ele teria simplesmente que cumprir. E esse cumprimento no pagamento e também os aumentos dados no início do governo foram fatais para deixar o Estado chegar agora em 2017 com a situação que chegou. A falha foi não ter questionado no início do governo esses aumentos, essas bombas de efeito retardado que deixaram para explodir no governo? Exato, isso é um detalhe. Também o repasse aos poderes, isso também foi um comprometimento que agora veio o resultado, porque talvez pela falta de avaliação mais profunda do governo, no início do governo, fez com que, e já com a demanda constitucional que ele recebeu. Portanto, acredito que agora o governo está tomando as decisões e indo em busca de um equilíbrio para poder continuar, pôr no Estado no caminho que precisa. Deputado, o senhor falou dos repasses para o próximo ano, a Assembleia vai receber menos do que esse, 40 milhões a menos, mas o senhor ainda acredita que poderia enxugar mais o repasse para os poderes e até mesmo da própria Assembleia Legislativa, é possível enxugar mais para trazer essa economia para o Estado, que é uma cobrança da população, que todo mundo faça esse dever de casa, até o governo do Estado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sou gestor e eu acho que isso faz parte de um programa de conscientização da realidade atual do país, do Estado e a necessidade de enxugamento, ela é fatal. Não tem outra forma igual cortar unha, tem que ser todo dia. Nós precisamos conter, porque existe uma pressão muito grande para o aumento dos custos, o aumento das despesas. Inclusive, apresentei um projeto de lei aonde o Estado passa a dar satisfação de todos os programas aonde é investido recursos públicos, analisar após o investimento, após a conclusão e dar publicidade aos resultados dos investimentos realizados nos mais diversos programas do Estado. Deputado, você falou aí em recuperação da imagem do governo e que o tempo é curto. Por falar nisso, o Solidariedade apoia a aprovável candidatura à reeleição do governador Pedro Taques e o Solidariedade, lá no Solidariedade, Adalto de Freitas e José Carlos do Pátio conseguiram se entender? É a primeira vez que eu falo sobre isso, mas provavelmente nós não vamos continuar no Solidariedade. O assunto Solidariedade, eu acho que deve ser tratado com o presidente, que é o José Carlos do Pátio. E este deputado está em busca de novos voos aí, estamos avaliando qual a gremiação partidária. Mas algum partido em mente, já alguma conversa com o partido? Provavelmente, provavelmente nós vamos caminhar com o patriota do Jair Bolsonaro. Certo, e deve apoiar então essa conversa que o senhor já tem com o partido? Ele deve seguir, não deve apoiar o governador Pedro Taques se ele vier para a reeleição? Deve ter um candidato próprio. O patriota, nós ainda estamos em conversação, é um partido que a gente está conversando bastante. A minha intenção, o meu desejo é continuar fazendo as alterações que o governo precisa se fazer, justificar as dificuldades que estão sendo, corrigir os erros, dar desculpa, não resolve. Nós temos que corrigir as falhas, consertar e logicamente buscar com a experiência e com o processo que o governador Pedro Taques tem de buscar uma nova reeleição, acompanhá-lo. Essa é a nossa expectativa. O senhor falou do Jair Bolsonaro e o partido dele, a última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, dia 2, apontou que ele está em segundo lugar nas pesquisas, atrás de Lula e à frente de Marina Silva. Como trabalhar essa imagem, já que é uma imagem mais controversa, muita gente teme ainda a figura Jair Bolsonaro. Como trabalhar essa imagem, principalmente aqui em Mato Grosso, deputado? Em Mato Grosso, o Bolsonaro está disparado em primeiro lugar no nosso estado. Porém, nós sabemos que tudo isso é uma conquista. A nossa participação nesse processo é por uma questão de fórum, de visão, onde acredito que após o efeito Trump nos Estados Unidos e para o povo americano, já está sendo considerado um dos melhores governos que já houve naquele país. E aqui o Brasil tende a buscar uma cópia do que acontece nos Estados Unidos. Acredito que hoje há um sentimento muito forte em prol desse encaminhamento pró-direita e Jair Bolsonaro tem agregado muito nesse sentido. Acredito que nós, em ele sendo candidato, em ele chegando a disputar a eleição, vai ser um debate bastante interessante para o país. O Brasil, eu acredito, que está nesse momento precisando de uma mão um pouco mais clara, transparente, com a direção voltada para o alinhamento dos princípios normais. A segurança da família brasileira está em xeque e diversas outras questões que acreditamos aí vão ser discutidas no processo, no encaminhamento normal das discussões eleitorais. Deputado, o assunto, ele não é exatamente novo, mas aqui o senhor ainda não falou sobre isso. Ele surgiu lá na delação de Silvão Barbosa. Procede aquela informação de que o deputado Adalto de Freitas gravou, por volta de 2012, 2013, gravou deputados estaduais que estavam ali reunidos, que estariam reunidos discutindo para aumentar o pedido de propina para o ex-governador Silvão Barbosa. O senhor gravou mesmo? Existe um grande equívoco em tudo isso. Quando nós fizemos as nossas tratativas para as eleições de 2010, foi um acordo realizado entre os partidos da base que iam eleger Silvão Barbosa, que até o terceiro suplente não sairia da Assembleia Legislativa. Eu fui o terceiro suplente eleito e não ocorreu. Eu estava deixando a Assembleia, buscando fazer o cumprimento daquilo que foi acordado na coligação. A coligação não assumiu a defesa da minha permanência no Parlamento e nós tínhamos recebido uma gravação de tudo aquilo que estava acordado da coligação. Então, está misturando alho com bugalho. E nós fizemos, sim, uma pressão, e eu nunca neguei isso, junto àqueles parlamentares, resultando, inclusive, na minha entrada na Justiça, num pedido de eliminar, onde eu tirei o Emanuel Pinheiro. Vocês se lembram que o Emanuel Pinheiro saiu porque eu defendi, meus advogados defendiam a tese de que o mandato seria do partido e não da coligação. E aí eu tirei o Emanuel Pinheiro. E nesta feita, como eu não tive o apoio dos pares e nem do próprio governo, nós já entramos numa linha muito crítica, e todos vocês se lembram, que eu fui o único e primeiro deputado a entrar em linhas de colisão, efetivamente, com o governador Silvão Barbosa. Porque ficou sem o cargo de deputado. Tinha ficado sem o cargo de deputado, mas eu retornei com a liminar, que deu o cargo a mim, porque o cargo seria do partido. Depois disso, eu tive que sair da Assembleia Legislativa, em função da volta da deputada secretária Teté Bezerra, que era secretária de Turismo. Mas a gravação não teve nada a ver com propina? Não, eu sempre fui, primeiro, do baixo clero ali. Segundo, não estava na lista desses, talvez, amigos do governador Silvão Barbosa. E tenho a consciência tranquila e hoje não se esconde nada. Até fico triste, porque às vezes envolve uma coisa com outra, parecendo até que eu tenho aquelas situações que os demais colegas têm. Nesse campo, eu estou tranquilo, estou limpo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade de tocar nesse assunto, inclusive. Obrigada, deputado. Obrigado, Nayara.